Vou até chamar o Alex Santana agora que eu fiquei com vergonha, é hora de Beleza Transformada. Olá pessoal, eu sou o Alex Santana, especialista em noivas. E logicamente que nesses anos de estrada, com mais de 20 anos de carreira, gente, eu tive alguns produtos que conquistou o meu coração. Bom, e hoje eu convidei pra minha cadeira a minha modela Nayara, que ela pode ser uma de vocês aí de casa, você pode se sentir como ela. Seja você formanda, seja você madrinha, porque penteado é penteado. Qualquer ocasião, às vezes, até mesmo no dia a dia de casa, você precisa ter uns produtos profissionais pra conseguir esses acabamentos que a gente tanto quer. Pra isso eu vou contar agora, eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu gosto e a forma que a gente vai realizar esse trabalho. Vem comigo, vamos trabalhar! Bom, gente, aqui com a Nayara já na cadeira, com o cabelo levemente já preparado, vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu já usei. Mas você de casa vai se perguntar, qual produto eu uso e quando? Vamos lá, produto que nunca vai deixar de usar em qualquer tipo de cabelo é o fluido pra escova. Porque o fluido pra escova, ele vai me oferecer uma proteção térmica, vai me dar uma sustentação e uma textura pra quando eu venho trabalhar com esse produto. Então vou enfrentar Babyliss, chapinha, você de casa vai fazer uma escova, primeiro produto que tem que ter sempre é um termo ativado. Eu falo isso em todos os programas. Aí se você quer dar textura, quer ter um cabelo mais, com uma textura mais firme, aí eu posso usar também a pomada em pó, que é essa daqui. No caso foi o que eu usei para o meu cabelo, pra fazer a estilização do meu cabelo. Reparador de pontas, eu sempre posso passar com cabelos com tratamento e coisa e tal, ou na finalização de um penteado, para dar este brilho. Quando eu venho iluvando esse cabelo pra limpar a minha mão, pra tirar esses frizz, tudo isso eu vou usar. Produto infalível também pra isso, que tem quase a mesma finalidade, porém um peso molecular bem mais leve e muito ideal também, que todas as clientes gostam de ter em casa, é esse daqui, é o spray de brilho. E pra fixação, tá tudo pronto, tá como eu queria, pra congelar, e seja ele em qual distância eu quero trabalhar, o meu hairspray. O hairspray, gente, aí conforme eu quero fazer, se você de casa vai fazer um rabo de cavalo, você quer deixar ele mais puxado, coloca pouco mais próximo, uma pouca quantidade maior. Ou se você simplesmente quer dar aquela estilização ao seu babyliss, pode jogar ele de longe. E assim, a textura é uma só, a fixação é uma só, porém, a cada distância que eu trabalho, em quantidade, eu vou garantir mais e mais fixação. Então, chega de conversa, vamos montar um penteado pra vocês verem. Bom, gente, o que uma dúvida que sempre acontece aqui na minha cadeira é o seguinte, quando a gente vai fazer a preparação desse cabelo, aí eu sempre pergunto pra cliente, você quer o cabelo liso, ondulado, depende da necessidade. Tem muita diferença entre ondas, caixos ou até mesmo caixinho. Então, muitas vezes, quando eu solto esse cabelo, eu já tenho um cabelo que a cliente gostaria. Olha isso. Como já ficou lindo esse cabelo somente com a preparação. Produto, nessa hora, ele garante a fixação. Eu posso soltar esse cabelo quantas vezes eu quiser, que esse cabelo vai me dar um resultado legal. E aí, ó, olha isso pra vocês verem como ela já ficou com uma escova de diva. Bom, aqui eu fiz três tipos de finalizações pra dar muita diferença e que dá muita briga na cadeira. Sempre porque a cliente não sabe identificar o que é caixo, ou o que é onda, ou o que é o estilo Bitwave. Essa daqui, primeiro, normalmente usada pra penteados mais semi-preso, é a onda Bitwave. Também muito finalizada, como simplesmente uma escova, pra quando a gente faz as nossas finalizações de luzes. Olha isso, como ele fica, não perde comprimento. As vantagens e desvantagens. Perde menos comprimento e fica com aspecto mais moderno. Essa daqui já é a zona da estilo Hollywoodiana, que dá esse aspecto mais também alongado, porém, ainda não perde um pouquíssimo só de comprimento. Olha só, o mesmo cabelo, como perde em questão de comprimento. E tem, de média, longa durabilidade. Esse daqui dura bem mais do que esse daqui no cabelo. Agora, vem aqui. Esse daqui é aquele bom e velho terrorista dos caixinhos. Mas tem muitos penteados que a gente precisa finalizar assim. Bom, então foca aí, você. Qual você prefere? Ondas? Ondas mais levemente marcadas ou caixas? Foca nisso que você vai dar bem menos dor de cabeça da próxima vez que você chegar na cadeira. Bom, e você percebeu que para cada tipo de finalização, a gente ocupou um tipo de finalizadores, gente. Olha só, aqui eu tenho fluidez, eu tenho projeções de um lado, tem o acabamento cacheado de um outro, mas tudo isso com a garantia de que vai ter uma durabilidade. Esse cabelo vai aguentar várias pancadas, vários abraços durante toda a festa. Lembre-se que para você conseguir resultados profissionais, somente com produtos profissionais você vai conseguir isso. Qualquer dúvida que você tenha, é só acompanhar o nosso quadro aqui ou seguir a gente nas nossas redes sociais, que eu estou lá para tirar todas as suas dúvidas. Um beijo e até a próxima! Alex, seu lindo, um beijão para você! Muito obrigada! Um beijo e até a próxima!